Estamos tendo uma DR logo cedo aqui, eu tô dizendo pra ele como casal, ele ia errar tanto. Aí você acerta muito. Andréia! Ô, Andréia! Faz um bolo pro rapaz que só acerta, vou dar os parabéns pra ele. Andréia! Você só acerta, então vai que eu vou cantar os parabéns, hoje é homenagem ao marido perfeito. Eu acho que você erra mais que eu. Ah, Maria, você acerta dele. Andréia, faz um bolo! Um bolo pro rapaz! Ô, gente, ele tá... O marido perfeito, Andréia. Ele tá com raiva porque... Não estou com raiva. Tá com raiva sim. Não tô com raiva. Porque eu fui... Eu tô cuidando da minha pele. Cara, como se eu sempre senti ver pra você cuidar da sua pele? Ah, e eu filmei um outro cego, né? Por filmar assim, normal, ele tá puto aqui. Eu tô falando se fosse eu, eu não faria isso. Menino, pelo amor de Deus, eu não filmei de divulgar. Eu tenho problema com quem você divulgou, viu? Pra povo não achar que eu tô criando já rivalidade. Ele tá com rivalidade com o homem. Você queria que eu sempre quis ver. As pessoas estão mandando pra mim... Mas que você vacila, você vacila. Ah, você não vacila, você é perfeito. Você é perfeito. Ó, dá uma medalha de marido perfeito. Você nunca erra com ainda. Você devia aprender comigo. Ah, uma chula. Ei, que maravilhados são esses? Olha. Odeia, faz um bolo pro rapaz. Aí você bota assim, marido perfeito, uma vela. Ei, o que é que... Pega só pra... Ah, mas o que você ia achar um marido como eu aqui no lugar? Aqui também que você ia achar igual a minha, né? Aqui. Olha a ideia agressiva, hein, gente? Tá vindo batendo aqui, viu? Não sei se não, mocha. Marido do Penho. Viu? Marido do Penho. Marido do Penho. Entendeu? Você tem que agradecer, cara. Agradeça também. E tem almoço. Rola almoço. Não, mas eu acho que a gente não tá mais... Uau, esse amor todo não... Tudo bem. A palavra é tudo bem, velho. A palavra tem poder. Isso aí. A gente já se amou mais. Lógico, porque agora a gente tá... Cada um pro seu lado, com os caminhos diferentes. Mas o que importa... Eu vou fazer o seguinte. Ai! Você vai chegar com o meu... Mas eu acho que é normal também a gente ficar assim distante, sabia? Não é normal, não. Casal que é casal, tá junto. Eu te digo isso pra você, que passou 20 dias hoje. Vamos, amor. E você que viajou seu marido. Andréia! Quando o marido chega... Andréia, traz... Traz um bolo... Traz um bolo de boas-vindas. Seu boga. Déia, faz um bolo. Bota assim, marido fofinho. Vai, Déia. Faz esse bolo. Lê. Dou uma tortada na cara dele. Cara, ele tá... Gente, ele tá... Déia, bota assim, o marido mais fofinho do mundo. Mas, cara, você tem que entender uma coisa. Eu sou... Sou pássaro livre. Ai. Vai, pássaro de fogo. Mas eu acho que uma das coisas que mais tem atrapalhado o nosso relacionamento são os seus fã-clubes. É. Os meus? O meu mesmo não. Vem até cá. Os seus fã-clubes, entendeu? Eu acho assim, as pessoas que falam um certo tipo de coisa, provavelmente nem fã, né? Não. Às vezes é gente maldão. Isso não é fã-clube, não. Tem alguns que são terríveis. Por isso que os meus surram os seus. Ah, os meus que surram. Os meus são sensatos. Ó, melhor os nossos. A gente tem muito, que é muito, que é nossa, que é muito especiais. Não, acho que tem... Todos eles fazem diferença. Você tem medo dos meus, né? Não, eu não tenho medo dos seus, não, meu amor. Eu me garanto. Só estou falando que a gente tem muitos nossos. Os meus são animais. A gente tem individuais, mas também tem muitos que é do casal, que não apoia certo tipo de coisa com você e comigo. Eu prefiro os individuais, sabia? Eu acho esse negócio de fã-clube de casal, não sei. Desfaz, gente. Desfaz. Apaga o fã-clube de casal agora, que o Viado está doido. Eu sempre estou disposto a divulgar e mostrar o melhor de vocês. Só que eu não sou seu funcionário. Nem eu sou o seu funcionário. Só estou falando. Quando você tem os seus hambúrgueres, eu comia outro hambúrguer, mas não filmava. Mas comia. Gente, eu não estou errado, não. Vocês não entenderam. Presta atenção. Foi a primeira vez que eu fui na minha vida, esse vagabundo vai em dermatologista, desde que eu conheci ele, por exemplo. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Não mistou essas coisas. Foi a primeira vez que eu fui na minha vida fazendo... Que ele sempre me coisou, eu cuidava da pele. E aí, chegou lá, a doutora passou uma linha de skincare que eu nunca tinha feito. Eu não divulguei, sério, não. Entendeu? Ela passou uma linha de skincare. Mas a minha pele ficou boa, bonita. E o que me deu vontade de fazer novas coisas foi justamente o sério desse fuleirinho. E ela até disse lá, entendeu? Como ela passou uma linha completa, eu só usava só o sério dele. Aí ela passou a espuminha, passou um comprimido para melasma, passou muita coisa. Tudo que eu voltei. Dentro dessas coisas. Aí eu disse, pega até você lançar! Tudo que eu voltei. E aí, dentro dessas coisas, ela passou um sério. E ela disse, peraí, ela passou tudo isso aqui, entendeu? Mas não divulguei, que eu não estou ganhando dinheiro para divulgar o sério de ninguém, não. O desse fuleiro eu divulgo desde que saiu. Então, tem propaganda melhor do que eu dizer, do que eu chegar lá na mulher e dizer assim, cara, ó, o meu rosto mudou eu usando apenas um produto do meu marido. Um só. Aí ela pegou e... Agora, você filmou, mostrando os produtos dela, entende? Eu não tenho nada contra ela, ela é uma querida. Você tem tudo contra ela, percebi agora. Não, não tenho nada contra ela. Doutora, tem tudo. Só estou falando, que quando você faz algo, por exemplo, você lança a sua coleção de roupa, eu só quero usar aquela coleção de roupa que é sua. Você vive na Prada? Não, rapaz. Mas você também compra da Prada. Não quero questionar. Você errou feio. Creito, eu vixo todas as suas camisas. Mais camisas do que eu vixo sua. Você veste mais dessa vez. Você folha. Não é para você entender nada. Hoje eu estou indo para o dermatologista também. Mas hoje eu não vou pegar nenhum produto, porque eu já tenho os mesmos produtos que eu uso. Ok, meu amor. Você tem os seus produtos. Até porque se eu usar o produto de outro... Eita, como eu estou rosado. Eu fico com medo de Deus dizer assim, olha, como eu estou rosado. Ele não usa, não quer que os outros usem. Como eu estou rosado. Você tem que agradecer que eu sou um marido gostoso e que você pode me usar. Você chega em casa, eu estou aqui todo rosadinho. Você disse o quê? Que eu posso o quê? Me usar. É isso que eu quero. Tem que usar sempre. E agora? Cala a boca. Mas é isso, sabe? Não tem nada a ver. Você me deu valor ou não? Ah, e você também me deu valor ou não? Estou dizendo a você que eu estou mudando. Tá bom. Fiquem nessa. Estou mudando. Estou mudando. Olha eu? Todo mundo dizendo para ele que eu estou lindão, hein? Estou me enchendo. Estou ficando linchado. Pois diz, hein? Estive o peixe. Pedro, para que você comprou outro carro, hein? Você já tem cinco carros lá que nem usar tu usa. Me deu vontade. Rapaz. Me deu vontade. Para combinar com o sapato novo que eu comprei. Falei... Ah! Você vai dor. Ah, sou assim. Desde que eu nasci. Você vai dor. Mereço, pinho. Olha para mim. Mereço, querido. Sabe por que isso não? Eu vou passar a vida toda. A vida da tua fazenda que eu uso. Primeiro por mim. Primeiro por... Primeiro por mim. Entendeu? Primeiro eu tenho que estar feliz. Eu tenho que... Não, rapaz. Mas você se justifica muito da vida que eu uso. Não, eu não justifico, não. Você é merecedor. Você trabalha com isso. Eu não justifico. Eu inspiro. Você muda, transforma. Já passou. Concordo. Por isso eu disse a mulher. Parabéns mais uma conquista. Eu disse não, é realidade. Conquista foi só os primeiros. Rapaz, você falou isso para ela? Não, mas falei com carinho. Entendeu? Tipo assim. Ah, entendi. É realidade agora. E vai se tornar sempre realidade. Amém. Amém. Conquista agora é sobre trabalho. Aleluia. Não é, minha gente? Vamos subir o monte para agradecer? Eu agradecer daqui. Rapaz, mas vamos para o monte. Me agradecer daqui. A pastora Simone está falando comigo. A pastora Simone nem idade tem mais para subir em monte. Aquela mulher, você precisa que ela fique cansada. Ela subiu dois degraus e ela estava alufando. Ela é durinha. Durinha de quê? Ela é... Durinha sentada. Ela levantou e ela fica mole-mole. Fica assim. Ela é usada. Usada demais. Não, ela é usada. Aquela mulher, viu? Aqui ela tem um são. Eu sei disso. Tem muito são. Mas também, além de um são, ela tem que fazer o quê? Fazer uma esteirinha. Está com veia na perna dela. Ela vai subir um monte para uma veia e o problema. Ela faz um já se tem um já degraus. Tem uma pastora que é usada? Aquela mulher, sabe? Eu sinto a verdade nela. Ela é muito. Ela tem feito umas coisas em mim aqui. Não, e aquilo que ela fez para você... Ah! Eu queria descontar. Você me descontou. Está fora da louça. Quando eles souberem... Tipo assim, eu... Tipo, um dos... Já deu certo. Não é nada, nada errado. Já está certo. Assim, hoje já deu certo. Pronto. Amém, vida. Amém. Em nome de Jesus. Tipo assim, está aí uma coisa que eu vou ficar. Muito, muito orgulhoso, viu? Porque aí você vai... Aí você vai dar nome, viu? Nesse país. Preto. Olha para mim. Ainda não pode falar sobre isso. Gente. Deixa Deus conduzir. Ele está conduzindo desde o começo. Amém. Agora é Deus. Gente. Preto. Põe-me o... Põe-me o...